Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069, de 1990, a leitura do ECA atualizado, das disposições preliminares. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos começar a leitura por este capítulo, que vai do artigo 1º ao artigo 6º. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série do ECA. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 1990, das disposições preliminares. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990, das disposições preliminares. ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!